Finalmente é a hora do retorno do Bookshop Tour! Finalmente! Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cabuco TV. Hoje é dia de a gente fazer o Bookshop Tour. Tem muito tempo, né, gente, que a gente não faz? Tá um tempo um pouco atrasado. O Bookshop Tour, ele acontece todo ano, no mês de novembro, aqui no Cabuco TV. Só que no mês de novembro as coisas ficaram muito corridas. Vocês estão percebendo que eu tô lançando menos vídeos por semana, nesse ritmo de final de ano que eu tô levando. Mas, contudo, o que importa é que a gente tá finalmente fazendo o Bookshop Tour. Esse ano o Bookshop Tour, ele é muito diferente. Ele é diferente de tudo que vocês já viram antes. Fala de livro a livro. E vocês vão perceber que durante o Bookshop Tour eu vou falar muito mais coisas. Eu vou explicar gênero. Eu vou, às vezes, citar um livro, uma determinada série. E vou explicar se tá faltando um livro, se eu perdi o livro, se eu doei. Eu acho que o Bookshop Tour, ele vai ficar um pouco mais informativo do que simplesmente demonstrar. Só que isso não é absoluto. Não posso fazer isso com todos os livros, né? São mais de 400 livros, então eu teria que levar muitas horas pra dar conta de tudo. E como eu gosto de concentrar tudo num vídeo só, tá aí esse vídeo extremamente longo pra vocês. Eu espero que vocês gostem, né, gente? Eu recomendo que vocês deitem na cama de vocês, ou sentem no sofá. Eu pego um café, ou uma pipoca, porque tá longo. Mas tá legal, eu acho que tá informativo. No final, principalmente, tem muita coisa que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês cada detalhe da minha estante, independente de qualquer coisa. E eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar, eu queria explicar que eu organizo os meus livros por gênero. Às vezes o gênero tá numa prateleira, e aí o mesmo gênero tá numa prateleira um pouco mais distante. Porque, na verdade, eu gosto de focar em prateleira por prateleira. Vocês já estão acostumados com esse tipo de organização. É a organização que eu venho mantendo com o passar dos anos. É a organização que realmente mais combina comigo, com o meu estilo de leitura, com a forma como eu gosto de ver os livros na estante. A estante esse ano, ela mudou muito porque eu me mudei, vocês sabem. E aqui, eu não podia mais ter estante de parede. Eu tive que mudar pra uma estante de chão. E ela ficou mais alta, ela ficou maior, ela ficou mais espaçosa. E eu acho que vocês vão gostar muito do resultado da organização. Deu tudo certo no final. Espero que vocês gostem desse Bookshelf Tour. Não esquece de compartilhar com seus amigos no WhatsApp. Me marca no Instagram se você estiver assistindo esse vídeo. E não se esquece de dar joinha e se inscrever aqui no KabukTV, que em 2020 a gente volta com tudo. E fiquem com o Bookshelf Tour. Big, big beijo. Bem, essa é a primeira prateleira. A primeira do alto, assim. E como sempre, né, gente? Aqueles livros que a gente já conhece. Eu acabo assemelhando pelas lombadas. Me aproximando um pouquinho mais pra conseguir mostrar pra vocês. Tem o Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse Amanhecer. Tem o A Hospedeira. Muitos livros incríveis. Sério, eu gosto muito de A Hospedeira. Depois, em seguida, a gente tem Beijada por um Anjo. Esse aqui é o número 1, Beijada por um Anjo. Beijada por um Anjo, A Força do Amor. Beijada por um Anjo, Alma e Gêmeos. Beijada por um Anjo, Destinos Cruzados. Beijada por um Anjo, Revelações. Beijada por um Anjo, Eternamente. Sussurro, esse aqui eu ganhei de uma escrita. Finally, sim, eu tenho o último que eu comprei na época no lançamento. Eu li emprestado, então não tem entre o livro e outro, né, que é o 2 e o 3. Jay Fallen. Eu perdi o Tormento, então eu não tenho mais ele. Vocês vão reparar. Paixão. Falta o Tormento aqui. Aí tem o quarto, que é Ecstasy. Tem o livro do Cam, que é um Prequel. E tem o Apaixonados, que é um livro de contos. Eu também tenho o Mister, que é da E.L. James. Seguindo aqui, a gente vai ter High Fantasy, Fantasia, Jovem Adulto. Essa aqui é a coluna do meio da estante. E nela eu concentro os principais séries que eu já li. O primeiro aqui é o Códice dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare com Joshua Lewis. Cidade dos Ossos, primeiro livro de instrumentos mortais. E aí já começa a minha relação com a Cassandra Clare, que é uma das minhas autoras favoritas. Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas, Cidade do Fogo Celestial, que encerra a série Instrumentos Mortais. Depois a gente tem Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. E aí vem o conto da Academia dos Caçadores. Dama da Meia-Noite, que é a trilogia mais recente que eu terminei. Senhor das Sombras e Rainha do Ar e da Escuridão. Um pouquinho mais pra cá, a gente tem metade pro final da prateleira. Corte de Espindas e Rosas, a maioria dos caboqueiros conhece e já leu. Corte de Neva e Fúria, Corte de Ases e Ruína. E aí vem a Saga do Tigre, que eu adquiri e quero ler em 2020, talvez. Vamos ver. Maldição do Tigre, O Resgate do Tigre, A Viagem do Tigre e O Destino do Tigre. Aqui é Laços de Sangue, da série Bloodline. And Oleiro Dourado. Também tem um perdido aqui, Notáveis Caçadores de Sombras, da Cassandra também, com os personagens da série. Trave Marca, da Veronica Roth. Trona de Vidro, Sarah J. Maes, todo mundo pede pra ler. Eu ia ler esse ano, mas não rolou. E Coroa da Meia-Noite, livro 2. Vamos mais pra direita aqui, que a gente tem Tic Leite e encerra essa primeira linha da estante. Começando aqui, a gente tem Perdida, da Karina Risse. Um que eu amo demais. Caramba, que livro. A sequência é encontrada. Destinado. Aí eu não tenho o restante da série, aí a gente pula pra procurar seu marido. Mentira Perfeita, Quando a Noite Cai, No Mundo da Luna. Trinta e seis perguntas que mudaram, que sinto por você. Aqui já vai com romance histórico. Ofélia, Sabor do Pecado. Dando um Tempo. Melancia, meu clássico, né? Como se fosse magia, da Bianca Briones. O Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude. E uns finazinhos aqui, que eu tô louca pra ler também. Vou começar aqui com Judge McKnight, Algo Maravilhoso. A sequência, Judge McKnight, Alguém para Amar. Um Amor Perdido, da Alison Richman. A Trança, Marta Vasconcelos. Segredos de Família, da Lisa Reingates. Volte para mim, da Paola Alexandra. Que eu quero ler muito, muito, muito. Prometo que vou em 2020 ler esses livros. Livro para recomeçar dela também. E Lágrimas de Amor e Café, da Babia Sete. Agora terminamos a primeira linha. Graças a Deus, não preciso mais escalar montanhas pra gravar o Bookshelf Tour. Partiu lá pro segundo aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês. O IA's aqui tem uma mistura de cada coisa, vocês vão ver. Não é tão aleatório assim. Tem proximidades que faz com que os livros fiquem aqui. E a maioria deles, quase tudo é romance. Na verdade, tudo aqui é romance. Bora começar aqui. O primeiro é O Maravilhoso Bistrô Francês. Garota de Domingo. Poder Estragia. Olho por Olho. Dente por Dente. Fogo contra Fogo. Que é da Jenny Han, autora de Para Todos os Garotos que Já Meiam. Com a Sibion Vivian. Antes Que Eu Vá, da Lauren Oliver. As três partes de Grace. O Guia para Ser Você Mesma, da Lia Camargo e da Belina Souza. Sábado à Noite, da Babi Dio. Simplesmente Ana. De Repente Ana. Despertar, da Nina Lane. O Presente do Meu Grande Amor, que eu queria muito ler no Natal. Aconteceu naquele verão. Ana e o Beijo Francês. Lola e o Garoto da Casa ao Lado. A Isla e o Final Feliz. Traga o seu amor de volta sem pedir nada em troca. O Garoto do Cascol Vermelho. O Que Você Gostaria de Fazer Antes de Morrer? Como Eu Era Antes de Você. O Museu das Coisas Intangíveis. Um Dia em Dezembro, que deve ter alguma coisa de Natal também. E Mais Que Amigos, da Lauren Lane. Esse aqui já é o New Ed. E meu casinho, né, gente? Que ganha de presente de aniversário. Agora, indo para a sequência aqui. Que também é uma sequência de... São romances sobrenatural, na verdade. Tudo aqui é romances sobrenatural. Aqui tem Para Sempre, da Alison Noel. O Mundo Depois. Teardrop. Dilúvio. Nascida Meia Noite. Desperta o Amanhecer. Sonhos. Eco. Místico. Horizonte. Que é Elixir. É Devoção. E A Verdade. Aqui a gente vai para um livro bem bom, que é A Guardia de Histórias. A Guardia dos Vazios. Alma Nova. Alma Negra. Infinita. A Deconstrução de Maradaya. A Evolução de Maradaya. A Vingança de Maradaya. E A Construção de Noah Shaw. É Wake. Despertar. Livro muito antigo, que eu nunca li. Obsidiana. Onyx. Opala. Originais. E oposto. Dezesseis Luas. Dezessete Luas. Dezoito Luas. Dezenove Luas. Sonho Perigoso. Sirena. Predestinado. Sangue Quente. E os finazinhos. Amado e Mortal. E Calafrio. Aquela série de lobos. Vindo aqui para o lado, a gente já tem fantasias. É Uma Chama Entre as Cinzas. Esse da Sabatierry, eu vejo muita gente falando bem, mas eu tenho minhas dúvidas, né? E A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. Essa é uma autora que a gente não se decepciona, né? Viu a Schwab também. Um Tom Mais Escuro de Magia. Um Encontro de Sombras. Os Garotos Corvos. Eu amo a Maggie Stivater. Ela me inspira muito. Ladrões de Sonhos. Esse eu ainda não li a sequência. E eu só tenho esses dois livros dessa série. Depois a gente já vai para O Beijo Traiçoeiro. A Missão Traiçoeira. É vilão. Que pra mim é um dos melhores livros de 2019. O Último dos Magos. Sangue Azul. O Herói Perdido, do Rick Riordan. Caçadora. É A Rainha Vermelha. Aí lá vem aqueles livros metalizados só pra estragar a minha luz. Espada de Vidro. Coroa Cruel. A Prisão do Rei. Tempestade de Guerra. E a outra leitura que o pessoal tá pedindo muito. Mas, gente, não tava tão bom assim. Digamos que eu tô com um certo medinho de terminar esse livro. Aí vem A Gaiola Dourada. Guerra dos Tronos, né? Game of Thrones. Esse aqui na edição da Suma. Outlander. Tá aí um livro que eu quero muito ler em 2020. É essa série. Eu não sei se eu vou dar conta, porque eu tenho outro projeto. Um terceiro projeto acontecendo na minha vida ano que vem. Mas Outlander. Pô, eu acho que tá na hora de ler esse livro. Princesa das Cinzas. Graça e Fúria. A Caçadora de Dragões. Fúria Vermelha. Feita de Fumaça e Osso. Dias de Sangue e Estrelas. É o famoso Sonhos com Deuses e Monstros. Que não deu pra terminar, não. Livro grande e enrolado. A Profecia do Paladino. Que ninguém gostou, mas eu gostei. É A Maldição do Vencedor. Tá faltando esse aí pra minha lista de leitura também. E por último, graças a Deus aqui, ó. O Cremidor Vencedor. Não tem o outro. Tá faltando beijo, né? Mas não tem. Vou pra terceira aqui. E a partir daí é mais tranquilo de gravar. Enfim. Aqui eu tenho o New Eddle. Só que vocês vão reparar que eu também tenho YAs. E eu também tenho nacionais, né, gente? A gente começa de um jeito e vai terminando de outro. Porque a prateleira é muito grande. E a variedade de livros é muito diversa. Então não tem como separar tanto assim. Então eu vou colocar aqui o primeiro. Bom, vamos lá. Tanto que vocês vão reparar que eu começo com o nacional. É Os Doze Signos de Valentina. Que é da Rai Tavares. É Confidência de uma Ex Popular. É A Fada. O Inverno das Fadas. Feérica. Cara, ele é nomeosa demais, gente. Essa mulher escrevendo, meu Deus. É O Reino das Vozes que Não Se Calam. Dela com a Sofia Abraão. Esse eu não li. É O Canto Mais Escuro da Floresta e da Holly Black. A gente tá numa temática meio fada aqui. Vocês vão reparar. É Qualquer outro lugar. Cara, esse livro é de uma série, mas é o terceiro. E eu não tenho os anteriores. Tipo, editoras mandando coisas aleatórias pra gente. Esse é o 3.5. Sussurro do País das Maravilhas. Eu não tenho como eu ler, porque eu não tenho nenhum e o 2. Silêncio, da Wichel Midi. Tentei ler, mas abandonei. Realmente, ele é muito paradão. Uou! Primeiro contato. Quase completos. Caraca, esse livro é demais. Red Hill. O Ar que Ele Respira. A Chama Dentro de Nós. Silêncio das Águas. Paixão Sem Limites. Gente, eu amo essa série. Tentação Sem Limites. O menino não tem limite mesmo. Amor Sem Limites. Aí vem a série que eu gosto. Estranha Perfeição. Estranha No Fogo, que, meu Deus, eu comprei só pra autografar, porque era obrigatório. Porque ninguém merece essa capa, esse título, esse livro, essa história. Easy, Espero Por Você, da Jennifer Alarmetroff. E sim, é o New Adult, da autora da saga Lux. 15 Days or 15 Dias, né? Agora em Blingue. É, por Lugares Incríveis. Esse eu não li, gente, mas provavelmente em janeiro eu vou estar botando ele na minha lista. É, Os Números do Amor. O Verão em Que Tudo Mudou. Céu Without Stars. Sonhos de Avalon. A Guerra, O Poder e a Vitória. Esse é um livro muito antigo que eu recebi, gente. Sempre tá por aqui. As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você. Ele é Noi Park. E por último, Anexis, da mesma autora, que eu também não li. Lindo e maravilhoso. Agora vamos pro lado aqui, com livrinhos menores. Esse aqui é um que eu já quero ler há muito tempo, gente. Até hoje não rolou. Aos Perdidos com o Amor. Um de Nós Está Mentindo. A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. A Geografia de Nós Dois. Li, mas não amei. Olá, Deus e Tudo Mais. Projeto Rosie. O Efeito Rosie. O Cara dos Meus Sonhos. Ou Quase. Sociedade Secreta Rosa e Túmulo. Mentirosos. Fraude Legítima. Pequenos Incêndios por Toda Parte. Quero muito ler esse livro. Muito, 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 muito mesmo. É O Céu Doutor em Minha Mente. We Are K, né? Estamos bem aí. A Poção Secreta. É A Poção Perdida. E A Poção Mortal. As Estrelas Sobem Nossos Pés. Os Dois Mundos de Astrid Jones. Aos 17 Anos. Como Dizer a Deus em Rubô. Naomi Eli, A Lista do Não Beijo. O Caderninho de Desafios de Dash Lily. Eu já li esse livro. Todo mundo queria que ler comigo no Natal. Mas eu já li esse livro há muito tempo. Deixa a Néfica aí, que eu também já li. Amém. Precisamos de mais livros de Natal novos. Exclusivamente de Natal. E não contos. Livros. Tatarugas da Tela Embaixo. A Culpa é das Estrelas. Chaza das Estrelas. Amo esse livro demais. Meu Deus. O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Quero ler o Neil Gaiman em 2020, hein, gente? Vamos ver se a gente consegue finalmente descobrir esse homem. É John Green. Who are you, Alaska? Quem é você, Alaska? As Cinco Passos de Você. Admirável Mundo Novo. Tá aí uma leitura que, meu Deus, eu preciso fazer logo. Para todos os garotos que já amei. PS, ainda amo você. A sequência do filme sai da Netflix em fevereiro. Agora é para sempre, Lara Jean. A trilogia Verão, da Jenny Han. O Verão que Mudou Minha Vida. Sem você não é verão. Essas capas tão lindas demais. Sempre teremos o verão. Acho linda demais. Agora vamos para Harry Potter. Aqui são a minha coleção de Harry Potter, gente. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter e a Câmara Secreta. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Harry Potter e a Ordem da Fênix. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Animais Fantásticos e Onde Habitam. Aí vem meu box aqui da Biblioteca Hogwarts. Diquinha do dia, meninas. Tem vídeo de unboxing desses livros aqui no canal. Quadribol Através dos Séculos. Contos de Bida ou Bardo. E o próprio Animais Fantásticos e Onde Habitam. Eu também tenho o Scrapbook. Esse aqui já dá a galera recordida no Scamander. Isso foi um pouquinho antes de Animais Fantásticos e Sair. Agora vamos aqui para Percy Jackson aqui, gente. A Batalha tá louca. O Ladrão de Raios. O Mar de Monstros. A Maltzão do Titã. Não li todos, tá? Terminei no segundo e não voltei. A Batalha do Labirinto. Mas se tiver filme na Disney, quem sabe? E o último Olimpiano. Terminei. Eu coloco eles deitadinhos porque eles são muito pequenos. E vira muito rápido, muito fácil. Bem, gente. Chegamos na Era da Colin Hoover. Tem com uma outra autora aqui também. Sem mogi de cocô aqui não significa que os livros sejam uma bosta, tá, gente? Métrica. Pausa. Um caso perdido. Sem esperança. Em busca de Cinderela. Talvez um dia. Lembrando aí que talvez não. Nunca chegou ao Brasil. Nem conto. Confesse. As mil partes do meu coração. Amo esse livro. É demais. O Lado Feio do Amor. É assim que acaba. Tarde demais. Novembro nove. Ou nove de novembro. Cada um fala de um jeito. E Química Perfeita. E Leis da Atração da Simone Alclas. E terminamos New Adult. E aí a gente vai aqui pro lado. Esses aqui são homens sobrenaturais. Só que eles são pequenininhos. E tem uns que não são sobrenaturais. Tem uns que já vai pra um thriller. Enfim. É a mediadora, né? Então tem toda a série aqui. Começando pela Terra das Sombras. O Arcano Nove. Reunião. É A Hora Mais Sombria. É Assombrado. E Crepúsculo. E tem também Lembrança. Que veio anos depois. Abandono. Quando caiu o raio. Quero muito ler esse livro, gente. Pensa. A garota foi atidida por um raio. E agora ela consegue encontrar todas as pessoas desaparecidas, mano. Fala sério. Nunca Jamais. O famoso Never Never. Nunca Jamais. Parte 2. E o parte 3, menina. Eu já leio. Tem livro. Tem vídeo no canal. É a menina submersa. Que todo mundo fala que ele é bem doidinha. Respire. Que é o New Adult. Não parece mais é. Desde Lembrança. Recomeço. Inesquecível. Íconis. Anikary. Blackbird. Devia ter Sady. Daddy Fall. A garota da capa vermelha. É Espera. Morra por mim. Aí tá aquela trilogia que eu amo, né, gente. Até que eu morra. Se eu morrer. É Rafael Montes. Uma Mulher no Escuro. Aniquilação. É... Não tá desfocado, tá, meninas? A Boa Filha. Jantar Secreto. Dias Perfeitos. And Sady. Sady. Vindo mais aqui pro lado, a gente tem as distopias. Yeah! Vamos lá, vamos lá. Divergente. É Insurgente. Convergente. Reiniciados. Fragmentada. Sombra e Ossos. Que vai ter série. É Sol e Tormenta. E Ruína e Ascensão. A Ikira Cass. A Seleção. A Elite. A Escolha. E os continhos da Seleção, né? A Herdeira e A Coroa. A Sereia. Jogos Vorazes. Em Chama. E A Esperança. Ninguém Nascer Herói. Mês e One Correram Morrer. É... Prova de Fogo. Não tem a sequência, o último, tá? O Jogo Infinido, do James Dash. Acho que nem o mesmo autor, né? De mesmo... Legend, Prodigy, and Champion. Diquinha aí. Tem vídeo no canal da trilogia. Foi o segundo vídeo do canal, mas tá bom. Assiste lá. A Ilha dos Dissidentes. A Ameaça Invisível. A Retomada da União. E aquela série que a gente promete que vai ler e nunca lê, né, gente? Feio. Do Scott Westerfield. Acho que todo mundo conhece, todo mundo já tem. Muita gente já leu, mas nem todo mundo. Perfeito. Especiais. And Extras. Finalmente, indo pra outra linha. Sempre uma felicidade, né, gente? Que a gente tem New Adulting. Mas vocês vão perceber que 99% de livros, tá? Começar aqui com o Felipe Velizic. Clube dos Youtubers. O Mapa Que Me Leva Até Você. As Batidas Perdidas do Coração. O Descompasso Infinito do Coração. O Desapego Rebelde do Coração. Belo Desastre. Desastre Iminente. Bela Distração. And Belo Casamento. Loucamente Apaixonada na Livraria dos Corações Solitários. Senhor Daniels. As Estrelas Entre Nós. Repararam, né? Aqui tá breakable, lá em cima tá easy. Trabalho, ó. Qualidade. Real. Aí vem After, né, gente? After todo mundo conhece. O After 1. Aí vem o Depois da Verdade. Depois do Desespero. Mentira. Depois do Desencontro. Depois da Esperança. And Depois da Promessa. E Before. Nossa, começou a fazer umas cagadas aqui, vamos. No Limite da Atração. Destinos Cruzados. Espere Por Mim. O Amante da Princesa. Sorrisos Quebrados. Por Uma Questão de Amor. O Erro. Mar da Tranquilidade. Entre Agora e o Nunca. Entre Agora e o Sempre. Mr. Romance. Perdendo-me. True. Beleza Perdida. Vamos pra sequência aqui do lado. Essa prateleira é de Darkseid, na maioria. Maioria, maioria. Mas eu concentro aqui muitos dos meus livros de capa dura. Vocês vão perceber aí. Começar aqui com o mais recente que chegou na estante. Que é Mulheres Que Correm com os Lobos. The Kiss of Deception. A Noiva Fantasma. Fiquei sabendo que isso aqui vai ter filme, gente. Jack o Strippador. Só que parece que com protagonista feminina. A Longa Viagem é um Pequeno Planeta Hostil. A Vida Compartilhada em uma admirável órbita fechada. Cronos, Viajante do Tempo. Cronos, Limites do Tempo. A Máquina do Tempo. De Volta para o Futuro, os Bastidores da Trilogia. O Circo Mecânico Trousseau. Pelo menos é o nome disso, eu acho, gente. É, Circo Mecânico Trousseau. Tá certinho. Que depois de um tempo a gente vai esquecendo alguns detalhes dos livros que a gente tem. Esperei agora pelo ano passado. Minha Vida Fora dos Trilhos. Eu tenho os três do C.S. Lewis aqui. Esse aqui é O Peso da Glória. C.S. Lewis é o autor que eu mais quero ler em 2020, tá, gente? Ele tá na minha lista. Os Quatro Amores. And A Abolição do Homem. Aqui fica minha Instax, Mininove. Amo demais. Aí aqui do lado, vamos seguir. Agora aqui, gente, essa linha aqui. Ela tem um IA. Tem ficção científica um pouquinho também. E aqui são os IA contemporâneos misturados, assim. Mas eu acho que tá tudo meio dentro do mesmo lugar. Começar aqui com Felicidade para Humanos. Tudo e Todas as Coisas. Quarto, da Emma Donor Hill. Uma História meio que engraçada. Amor Amargo. O Menino Feito de Blocos. Mais do que isso. Dias de Despedida. Asiáticos Podres e Ricos. Não Se Apega Não. A Lista Negra. Alucinadamente Feliz. BTS, a biografia não oficial dos ícones do K-Pop. Não só do K-Pop, né, gente? Do Pop Mundial mesmo. Uma coisa absolutamente fantástica. Tudo o que acontece aqui dentro. Agora, EXO. A Rebelde do Deserto. A Traidora do Trono. Estilhaça-me. Quero muito ler as demais sequências. Todo mundo pede pra eu ler. Eu vou ler, gente. Mas eu tô esperando tudo sair pra ler junto. Tô seguindo os conselhos dos cabuqueiros inteligentes. Falaram pra eu não ler agora só os que tem. Temos Liberta-me. Incendeia-me. Restaura-me. Bem título de crente, né? Jovem de Elite. Os Seis Finalistas. A Quinta Onda. O Mar Infinito. A Última Estrela. E por último, Imperfeitos. Agora a gente vai descer pra penúltima. Não estou crendo. É Uma História de Verão. Boa Noite. O Amor nos Tempos de Life. Alegro em Hip Hop. Que Viagem. É Sobre Opostos. Sob o Mesmo Teto. O Reino de Zalha. Eu tenho dois. Eu vou fazer um sorteio relâmpago no Instagram. Adrenalina Sombria. O Livro da Menina. Um Coração Maior que o Mundo. Sou Fã e Agora. Pra Sempre Natal. K-Pop. Manual de Sobrevivência. De Volta aos Quinze. De Volta aos Sonhos. Bad Reputation. O Encontro. Um Milhão de Finais Felizes. Azeitona. Karina Risse. Menina Veneno. Muito Mais Que O Acaso. Uli Ki Jussu. O Melhor Guia de K-Pop. A Traição. Quatro Elementos. Paula Pimenta. Princesa Adormecida. Como Eu Imagino Você. Traços. De Repente Tudo Muda. Especial. 13 Segundos. E Abraço Mais Forte. Do David Lefter. Na verdade, é que é uma peça. Porquê Indiana João. O Casamento da Princesa. Da Meg Cabot. E por último. Agora Que Sou Mãe. Desafios Aprendizados na Maternidade. Da Flávia Carlina. Vocês vão reparar que aqui é thriller. A maioria é suspense. É policial. Tudo que eu tenho é pouco. Porque não é um gênero que eu gosto muito. Que realmente me apetece. Enfim, os lançamentos não me chamam muita atenção. Mas, no geral, o que eu tenho é que eu realmente gostei muito. Me interessou. Eu li os poucos livros daqui. Porque eu sempre vou optar por ler mais aquilo que todo mundo gosta, né? Mas, eles existem e eu quero lê-los, ok? Começar com Em Águas Sombrias, da Paula Hawkins. Reconstruindo a Amélia. O Sorriso da Hiena. Nove Desconhecidos. A Sombria Queda, de Elizabeth Frankstein. Joy Land. Que é o livro do Stephen King que todo mundo fala pra introduzir. Quem não gosta tanto de terror. É, esse aqui é o daqui pra baixo. É que ele tá dentro desse plástico aqui. Mas é o daqui pra baixo. Cilo. Trend of Things, Raízes do Mal. É, Serpentário. Looney. O Chamado do Cuco. Vocação para o Mal. Que é aqui, aquela série de detetives, da Jake Rowley. É, Menina Boa, Menina Má. O Marido Perfeito. Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu amei. Ele é o livro favorito de 2019, com certeza. Fração de Segundo. É, Piano Vermelho. É, Pequenas Grandes Mentiras. Tempo de Luz. Que eu acho que é uma biografia de fotógrafos. Foi sobre uma fotógrafa. Belas Maldições. Que é de uma série da Amazon Prime. E agora vamos seguir aqui, gente. Com o I.A. Continuando. Aqui nós temos Inigualável. O Retorno da Alison Noel. Não tão grandioso assim, né, gente. É, Alguia. Três histórias extraordinárias. E o meu extraordinário está emprestado no Rio de Janeiro. Mas eu vou cobrar devolução. A Menina Que Não Acredita em Milagres. É, Any The Green Gabbles. Dumpling. Que eu acho que tem filme. Todo dia, do David Levitan. Outro dia. E tá saindo mais um agora. Que eu tô sabendo. Além Mundos, do Scott Westerfield. E os primeiros livros que eu recebi do Intrínseco. Caminho para a Liberdade. Os Segredos que Guardamos. E A Última Festa. Esse lado aqui é outro clube da Tag Livres. Vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui é Hallam Colbin. Apenas um olhar. Esse aqui tem Judy Obscuro. Esse é Autobiografia. Esse é A Rede de Alice. E Fuga Falha. Que não tem nada a ver com a Tag. Ele é um livro de escrita. Mas tá aqui. É uma autora que publicou. Enviou pra mim uma escrita. E aí tem os mini boxes. Que foram brindes da Tag. Eles têm clássicos da literatura. Cada boxe tem três livros. E eu recebi um boxe repetido. E eu talvez passe por frente. E agora a última linha. Que graças a Deus não tem muitos detalhes pra mostrar pra vocês. Esse aqui. Todas as minhas coleções do BTS. Tá? Não são livros. Tirando esse livro aqui. Que é o The Notes. The Most Beautiful Moment in Life. Né? Do BTS. Porque o BTS tem um universo narrativo dentro das suas histórias. E também veio com um plannerzinho. Enfim. Aí tem DVDs. Tem álbuns. Eu tô vendendo o Memories of 2017. Desse lado eu tenho algumas bíblias. Mas eu também tenho os livros de inglês. Esse aqui também. Como dizer tudo. Escrever tudo em inglês. Tem os livros de concurso. Né? Livro de constituição. Aí tem os livros de alta ajuda. O Poder da Esperança. Tem um livro muito legal. Que é como escrever diálogos. Ele é bom pra quem quer escrever realmente, né? Ele ajuda a estruturar essas conversas. Tenho 21 dias para curar sua vida. Que eu recebi da editora Pausa. Tenho Não Tá Fácil Pra Ninguém. Que eu recebi da seguinte. Tenho Não Pergunto Se Ele Estudou. Do Renato Alves. Esse aqui é um livro do John Oib. Que fala da vida completa de Jesus Cristo. Tem um livro de ansiedade. Do Augusto Cury. Esse é um. E tem o dois que é o Autocontrole. E também temos o três. Mas não tá aqui. Tem esse a única coisa aqui. Que é pra foco. Aí tem 100. O que aprendemos na vida. Que eu ganhei da intrínseca. E ele é maravilhoso. É Sempre Faço Tudo Errado Quando Estou Feliz. Da Raquel Segal. Tem o Lost in Translation. Que é, na verdade, palavras intraduzíveis em todo lugar do mundo. Tem um pão diário. Todo mundo tem. Eu acho que eu já vi isso em muitas mesas por aí de influencers. Vamos juntas. Tem também Antes do Agora. E Para Cada Infinito. Da coleção Contar e Criar. Que o Victor Almeida criou com a Gleis Kohl. Tem uma bíblia bem antiga. Eu quase não leio ela mais. Porque ela é de uma versão que eu não gosto muito. É muito difícil de entender. A Louca de Gat. Da Sarah Anderson. Eu amo esse aqui. E também tem Tarta AD. Esse aqui é um livro-conto que eu já li. De uma história que aconteceu em Paris. Enfim, é muito legal. Esse aqui, para quem não sabe, é a Minha Arme Bomb. Aquela lanterna que os fãs de K-pop têm. Aqui são muitos livros cristãos. Esse aqui nem é eu que leio. Não faz o meu estilo, né? Tem tantas coisas cristãs que fazem mais o meu estilo. Que fazem mais parte da minha fase da vida que eu estou vivendo agora. E a maioria desses livros aqui são livros do meu pai. Que tem mais a ver com ele. Com a fase que ele está vivendo. Enfim, e tudo mais. Isso se aplica a esses livros aqui também. E aqui embaixo, no finalzinho, eu tenho todas as bíblias de estudo mais gigantescas que existem aqui em casa. Essa aqui fez parte da minha infância. Que é uma ilustrada. Que conta a história da bíblia de forma bem simples para as crianças entenderem. E o meu grande destaque aqui. Que a minha enciclopédia do BTS, ela é gigante demais. Quase não cabe aqui. Pensa, 30 centímetros de altura. E ela vai narrar toda a história do BTS através de uma exibição, né? De uma exposição que teve em Seul. Que agora vai para outros lugares da Ásia. Foi simplesmente incrível, gente. Essa enciclopédia é uma grande experiência. É uma imersão nessa exposição. Enfim, narra as experiências, as histórias. É quase como se você estivesse lá. Porque o material é incrível. Ai, acho que terminei. Foi? Já pode dar tchau? Tchau, tchau.